O Brasil ganhou mais quatro unidades de manejo e preservação localizadas na Floresta Nacional de Altamira, no Pará. Elas vão ajudar no desenvolvimento econômico dos municípios de Altamira, Itaituba e Trairão. Os contratos de concessão foram assinados hoje. O potencial de produção é de 200 mil metros cúbicos de madeira legal e sustentável por ano, o que encheria 80 piscinas olímpicas. Para ajudar na preservação e conservação da Amazônia, foram criadas na Floresta Nacional de Altamira quatro unidades de manejo com 362 mil hectares, que vão beneficiar a população de três cidades do Pará, Altamira, Itaituba e Trairão. Com assinatura dos novos contratos, a área de florestas públicas federais, sob regime de concessão, aumentará em 75%, chegando a 842 mil hectares. Cerca de 900 empregos com carteira assinada devem ser gerados com essa ação. 80% desses novos empregos são para moradores da região. A exploração de madeira em Floresta Nacional, no caso na Amazônia, são as terras públicas, e você está mostrando como é que você pode manejar, e isso gera renda para a sociedade, emprego. Então, essa concessão que nós assinamos hoje, a expectativa de renda dela, de negócio, é cerca de 80 milhões de reais ano, que corresponde a 3% do PIB dos três municípios ali no Pará. A concessão permite a empresas autorizadas a extrair produtos madeireiros, como a lenha, e também não madeireiros, como folhas, sementes e frutos. Os produtos que forem produzidos com esses materiais serão monitorados e fiscalizados. Para isso, o Ministério do Meio Ambiente usa ajuda da tecnologia. Segundo a ministra do Meio Ambiente, o objetivo é aliar cada vez mais a tecnologia com a fiscalização do desmatamento ilegal. Inauguramos aqui, a partir de 15 de maio, vai estar disponível na internet o sistema de rastreadibilidade dessa madeira. Rastreadibilidade eletrônica, em que desde o momento que você cuba a madeira, você identifica a árvore, até ela chegar na serraria. E o uso que vai ser dado, por intermédio de um código de internet, você vai conseguir identificar aquela madeira, de onde ela veio, que árvore que ela veio, qual a origem. Ou seja, é uma rastreadibilidade que nós vamos colocar para todas as concessões florestais sob o domínio do governo federal. Isso é importante porque quebra a lógica da madeira ilegal. O contrato de concessão não permite acesso ao patrimônio genético, hídrico e nem à exploração de recursos minerais. A titularidade da terra continua sendo do governo federal.